Tati Dias estava conversando com Guilherme na casa da árvore quando começaram a falar sobre alguns excessos da Andréa de Nóbrega e aí Tati fez uma comparação com a Nádia veja o que Tati falou para Guilherme era maluca só que é mais ou menos como foi a da Nádia na temporada passada sabe que tipo todo mundo atacava ela ela saía de coitada na situação e ela era maluca só que como todo mundo atacava ela o público meio tipo acolheu ela e a mulher se ela não tivesse sido expulsa ela ia ser campeã depende muito tipo do que do que passa também dela entendeu E aí pessoal que acharam do comentário de Tati Dias sobre Nádia você torceu para ela na fazenda passada ou não bom deixe nos comentários a sua opinião e não esqueçam que eu volto a qualquer momento com mais novidades sobre a fazenda E aí E aí E aí E aí